Opa, e aí meus queridos, como vocês estão? Hoje o negócio aqui é o seguinte, meu parceiro, tô aqui pra mais um vídeo, né, daquele jeitão, e olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, Rumble Man, mano, Rumble Man, mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, ativa a notificação e compartilha o vídeo com um amigo, demorou, mano? E mano, eu tô tentando o Pato, tentando convencer a Laura a jogar comigo, mano, vocês comentaram pra caramba, fiquei feliz com os comentários que teve no vídeo aí, mano, vocês são da hora pra caramba, e cara, logo logo a Laurinha aí tá de volta, vamos torcer pra que ela volte, né? E cara, hoje eu tô pensando em derrotar aquele bichones ali, velho, derrotar aquele tal de Enel, velho, que se intitula Deus, que se intitula Tzels, bom, mano, eu ainda tô em Skype, tipo assim, tem dia que eu consigo dar aquela assistida marota, tem dia que não, depende muito do dia, mano, depende muito do dia, eu não vou mentir pra vocês, mas depende muito do dia, e aí eu consigo dar aquela assistidinha marota, depende, 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 mano, fico feliz, né, Do feedback aí de vocês de King Legacy, cara, eu não tô, eu acho que eu não tô mais tão contente com a fruta que eu tô, é, seu pai, eu acho que eu, mano, eu acho que ela fica melhor, peraí, deixa eu colocar aqui, ó, 40, playba, será que a gente já consegue matar ele só com as habilidades? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos lá, ó, não, dessa vez não vai, porque, mano, eu errei o negócio ali, então, não vai de qualquer jeito, pronto, derrotei, bonitamente, cara, daqui a pouco a gente já vai lá no Anel do Enel, Vamos lá, vamos ver, isso aí, eu tô errando tudo, velho, mas não, matei, matei, mano, agora eu mato com o Comão, com o Comão do Amor, é, desviou, bom, level 900, agora eu acho que eu já posso ir ali diretamente, né, pro Anel do Enel, né, vamos ver, mano, vamos ver, vamos ver, disseram pra mim que o Enel dá um negocinho, né, dá um item, não sei se é verdade, vamos, vamos fazer esse teste aqui agora, Haki da, nossa, mano, aqui eu esqueço que eu tô com o Haki, velho, já toma, já toma, nossa, ele é tipo o Goku, mano, tá, e aí, derrotei, nossa, achei que, sei lá, se aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada, tipo, também, se bem que aquele ali é o Rumble Man, né, mano, é o Rumble Man, não é nada demais, Nossa, ele me matou, mano, ô, eu tomo uns danos, às vezes, difícil desses caras, hein, nossa, aqui tem um bicho pra deletar a fruta, não quero deletar a minha fruta, não, já toma, você acha que eu vou ficar marcando o Toca aqui, rapaz? Respeito a minha história, ó, eu tô quase daqui a pouco pegando, é, pelo menos mais um guepo, eu acho que guepo é o, é o, é os pulinhos, né, velho, eu acho que guepo é os pulinhos, não, não vou falar errado, mano. Cara, e é mó engraçado, né, mano, porque eu tava, tipo, vendo uma, uma animação, né, tipo, um edit do, do, do One Piece, cara, mano, eles fazem do mesmo jeitinho, velho, tipo, é idêntico, tipo, eu vi uma lá que o Sanji, ele sai, tipo, blau, 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 tipo, como se ele estivesse usando o próprio céu, o próprio ar pra dar um impulso, mano, não sei se essa é, é a vibe. Vamos lá, beleza, só na derrotadinha, só na derrotadinha, cara, eu quero logo o papo 250 ali pra ver se é verdade. Eu tinha que upar muita coisa na minha conta, eu não sei se eu consigo, tipo, colocar tudo no máximo e tal, bom, não vou, não vou ficar abusando, se bem que eu ainda tenho um reseto de stats aí. Nossa, mano, ó, difícil de derrotar um bicho assim, mano, o bicho é poderoso demais, mano. Cara, tipo assim, velho, a gente quando joga o jogo, por exemplo, eu sou uma pessoa que jogou Blocks Fruit ou King Legacy sem conhecer o One Piece e, cara, mano, agora que, tipo assim, tu vê um poder de uma logia, mano, tu vê que, tipo assim, o negócio é absurdo, mano, é absurdo, tipo, de você não conseguir relar no cara, velho. É que eu também tô bem no começo de One Piece, então, tipo assim, ainda não mostrou haki, não mostrou nada. A única coisa que montou agora, tipo, é o mantra, né, que eles falam, que eu não sei se isso é, tipo, algum outro haki, alguma coisa e tal, mas é um negócio cabuloso aí, velho, que, tipo, os bichos usam lá no céu e vrau, 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 e dá nada não, mano. Os caras meio que entendem como é que funcionam as coisas, eu acho que vai ter uma explicação pra mim no anime ainda, mas tá sussu, ó. Nossa, mano, eu tomo bastante dano quando eu fico voando, aí eu fico voando lentão. Nossa, parece que eu tô com a penga, mano. Vou tentar usar o haki, velho. Vai spawnar 3, 2, 1 e... Pronto, agora sim, mano, agora sim, vamos ver, vamos ver. Será que eu consigo dar mais um pulo? Eu tô conseguindo pular mais alto? Não sei, sei. Tô confuso, mas, mano, hoje eu ainda quero tirar mais uma dúvida, tá? Deixa eu vir aqui pra alabasta, porque eu quero ir lá no começo pra ver uma coisinha, pra confirmar uma coisa. Se não for tão caro, mano, eu vou comprar uma fruta hoje, velho. Se não for tão caro, mais provavelmente vai ser. Ai, 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 pera, pera, vamos lá. Calma, calma, não criamos cânico. Tem coisinha pra cá, coisinha pra lá. Beleza, mano, eu já tô meio que decorando um pouco do mapa, tipo, não tenho 100% exatidão, tipo, aonde que é as coisas e tal. Mas eu tô, mano, já entendendo aonde que é as coisas, etc. A gente tá, 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 tá indo bem. Já, tipo assim, já tô sabendo voltar pra primeira ilha. Cara, que ilha é essa, mano? Mano, eu não lembro que ilha é essa daqui, mano. Tipo, tem umas ilhas aqui que parece que eles só, tipo, criaram a ilha, sabe, pra ter a ilha. Mano, não tem a mansão lá da Gaia, não tem a ilha do Usopp, não tem um monte de coisa. Bom, mas eu não sei se é necessariamente, tipo, eles fizeram isso de propósito, ou se não fizeram. Ou se fizeram e tá, tipo, meio que diferente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas, ó, tô chegando aqui na primeira ilha, na ilha inicial, aonde, né, são vendidas as frutas aí. Tanto, né, porque a gente pode gastar um moneizinho ali. A gente pode vir aqui e comprar. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver as frutas que tem hoje na loja. A gente tem a Berry, a Bomb, a Buda, a Flame, a Woman, a Love, a Palm, a Sandy, a Spin e a Wolf. Essas são as que estão na loja agora disponíveis. E eu descobri que tem algumas frutas que elas, tipo assim, meio que são lendárias. São as frutas lendárias aqui. Uma delas é a Spirit, a outra é a Dog, 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 aqui é a Dog. E a outra é a Dragon, né, mano? Essas são as três frutas lendárias. Cara, pra gente comprar ela, ela é 3.250 Bobux. E a Dog, 2.850. Outra que é, é a Gun. Deixa eu ver aqui, a Gun não, a Spirit, que ela é 3.000 Robux. Caramba, é bem fora. Cara, a Gun, a Gun é a Gomu Gomu, né? Mano, inclusive vocês me cobraram bastante que eu falei errado. Tipo, ai, João, você se confundiu e tal. Desculpa, tá? Eu acabei me confundindo mesmo. É a Gomu Gomu, que é a do Luffy. É a Gorogoro, que é a do Enel. Mano, às vezes a gente acaba confundindo, tipo, e sai. Cara, a Gun é a borracha? Tipo, não tem Rubber? Deixa eu ver aqui se tem Rubber, alguma coisa. Rubber, Rumble. Não, não tem Rubber. Então, acho que é a Gun, mano. Ah, tipo, a Gomu Gomu, sei lá. É, Gomu. E ela tá custando, sei lá, 725 de... De... Ó, ela vai... Vamos atualizar a loja daqui a pouco. Cara, é... A mais barata tem a Bomb. Deixa eu ver se tem outra que é a mais barata. Deixa eu ver aqui se tem uma. A Girafa também é baratinha. Ah, esse Leopard. Eu acho que a Bomb vai ser a mais barata mesmo. Não vai ter outra. Hum... Eu acho que é realmente... Não, tem uma de 75, que é a Spin. Caramba, mano. A Spin deve ser o puro golpe. E outra coisa que é, tipo assim, mano... Vocês ainda não falaram pra mim exatamente, tipo... Ah, é... Comprou a futa, eu posso... Com Robux pode comer, tipo, quantas vezes quiser e tal. Enfim, deixa eu ver se atualizou. Atualizou. Agora veio o Brak, o Buda, Flame, Giraffe, Gravity Gun, Woman, Leopard e veio a Wolf. Cara, será que eu tenho dinheiro pra comprar a 1 milhão e 400? Nossa, mas aí é muito caro, véi. Nossa, mano. Que roubo. Não, tô fora. E o pior é que se eu for girar aqui, mano... Tipo, se eu for girar... É 250, mano. E eu não vou pegar... Ah, gastei 250 aqui pra testar minha sorte. Peguei uma aqui, véi. E não é, mano. Não é, tipo, algo que eu quero, tá ligado? E, mano, fiquei triste agora. Ah, poxa. Não tem nem como a gente se defender. Não tem como nem a gente fazer nada. É, mano. Infelizmente, a gente vive aí nesse... Nessa... Nesse... Nesse rolê, mano. Olha a tristeza do meu coração, cara. Dá até vontade de comer. Drop. Dropei. Vou comer, não. Eu tenho amor à minha guess ainda, por enquanto. Bom, né, mano. Já que a gente teve azar, não tem muito o que eu posso fazer, né. Girei uma ali, mas, pô, mano. Gastar 250 pilas toda vez que a gente for girar. Bom, mas, ó. Eu vou fazer o seguinte, mano. Comentem aí uma fruta, tá? Uma fruta que vocês acham que eu devo comprar com Robux, mano. Se eu achar que eu devo, eu vou comprar uma fruta com Robux. É... Pra gente poder tá testando, tá vendo ela, o que ela faz, como ela faz e... Cara, é... Mas tem que comentar aí, porque, velho. Tipo, se a gente fosse pagar 3 mil Robux naquela lá, pô, meio... Meio carinho. Ó, mano. Ele joga o joelhinho ali, ó. Cara, igualzinho, velho. Igualzinho, tipo, a cena que eu vejo do Sanji fazendo isso. Cara, doido, 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 doido demais. O que que é isso aqui? Uma porta invisível? O que que é isso? Dinossaur. Hello, noob. Welcome to King Legacy. Goodbye. Tá, não entendi qual que é a brisa desse maluco ali, mas ele bateu um papo comigo. No inventário tem alguma coisa? Não tem nada? Krill não tem nada? Uai, eu tenho uma Krill. Hunter da Sombra, level 1, Bolt. Ué, eu tenho uma Krill? Shadow Futter. Eu acertei uma... Entendi, o cara tem 100 milhões de Bolt. Uai, tô confuso, mano. Será que eu acertei uma Krill sem saber? Bom, mas mano, eu acho que eu já tô enrolando demais. Eu acho que já passou do tempo da gente upar. Eu vou ver de upar o level máximo, começar a fazer algumas coisas e tal. Só que eu queria mesmo, tipo assim, de fato, ver uma fruta pra mim poder comprar. Então eu queria que vocês comentassem uma fruta pra eu poder comprar com Robux. Trazer essa fruta aqui pro canal e tal, deixar ela compradinha, bonitinha. Cara, aqui você só vende katana, né? Não, eu não quero katana. Eu quero comprar minha fruta com Bobux. Então, família, comenta muito aí embaixo pra eu tá ciente que eu devo fazer. Mas, meus queridos, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho